salve salve galerinha salve salve molecada a gente trazendo para vocês mais um mod para ETS 2 1.45 estamos fazendo esse caminhão crass a pessoa é um caminhão gringo né então caminhão aparentemente que eu já acho que eu não lembro se eu já gravei mas eu acho muito legal esse caminhão vou mostrar o interior dele para vocês vou mostrar lá na loja tá bom meus queridos desde já agradeço demais a sua presença e fica sempre aquele convite né se você não é inscrito aqui do canal acione o sininho aí se inscreve com a gente não perca as novidades tudo que sai no mundo do Euro Truck nós vamos estar trazendo para vocês é claro além do caminhão sempre aqueles modos padrões que nos segue né que nos acompanha nas lives na gameplays mini GPS tem cidade de tráfego mod de som para todos os caminhões entre outros modos beleza estou aqui no mapa original mas esse caminhão pode utilizar em qualquer mapa tá é deixa eu mostrar aqui para vocês pessoal aqui ó olhando então externamente o vidro não parece que está é levantado mas ele tem a animação mas você só percebe quando você está dentro do caminhão a lá tá vendo agora levantei o vidro e agora abaixei o vidro tanto pronto para a esquerda quanto para direita tá bom pessoal os vidros é são funcionais tá bom deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa para falar para vocês buzinas para-brisas tudo funcionando perfeitinho tá bom é um caminhão legalzinho pessoal eu particularmente gosto vamos sair aqui com ele eu vou mostrar aí na loja depois para vocês aí você tem as opções de configuração ó quando você acende o farol o as lanternas ele acende a luz interna né fica acesa direto da pessoal lá tá vendo a gente acende e legalzinho caminhãozinho legalzinho gostosinho dirigir retrovisor funcionando perfeito tá painel bacana simples mas muito bacana legal para jogar nos mapas que tem também é aqueles terrenos mais acidentados terrenos de terra lá para a gente poder ó e eu tenho opções de pneus e rodas também tá vamos entrar aqui legal né galera eu achei legalzinho por isso que eu decidi trazer para vocês de repente você curte de repente você gosta é na loja pessoal vamos lá mostrar para vocês ó ele é um caminho não sei dizer se ele é russo é turco não sei sei que é gringo vamos lá ó e aqui você tem essa opção e essa opção também que aquele ficou com step aqui ele vai tirar o step ó tá vendo aí você escolhe tá bom eu deixei a minha linha curtinha assim a uma o chassé a único várias opções de motores até 710 cv várias opções de transmissão interior é legal aqui ó aquele ó fica numa corzinha madeira um laranja que eu deixei e no preto show aqui as opções de cores tá várias cores ele não tem skins tá bom aqui você pode deixar o seu retrovisor retrovisor na cor ou não aqui você pode adicionar tá vendo que a feia que a a as luzes o tati rotativas ó aqui você pode pôr mais uma corneta mais uma bozina ali do lado aqui você pode colocar agora essas luzes por completo ou só no meio ou só nos cantos aí você também escolhe aqui ela dentro que é o GPS tá você coloca o GPS e depois eu mostro lá dentro aqui nós vamos deixar na cor para ficar igualzinho aqui é a frente já tá vendo que vem um um ornamento aqui ó legal algumas opções também no para-choque tá vendo legal legal como eu disse ele tem a opções não vou mostrar mas olha tem opção nas rodas ó ó ó e olha as pernas aqui ó legal então tem algumas opções de rodas e desculpa pessoal opções de pneus rodas e pneus rodas é aqui ó algumas opções de rodas e pneus aí tá vendo aí você pode definir e ah tá é dá para pôr dá para pôr aqui quer ver é se você deixar ele assim eu acredito eu que você consegue por isso daqui aí ó aí você define tá eu preferi deixar sem eu achei que fica assim ficar bom mas é a gosto de vocês aqui tá o GPS se você não quiser você tira aqui tá esse computador de bordo se você não quiser você tira aqui você pode pôr bandeirinhas aqui você pode pôr seu penduricalho aqui você pode pôr um acessório e aqui você pode é alternar o seu volante para várias cores conforme você assim desejar eu prefiro deixar é agora que deu para ele é é russo né pelo jeito tá aí você define aí como que você quer tá sem o como é ao seu gosto e critério tá vendo e aqui aqui você pode pôr também seus seus por seus apetrechos bom pessoal caminhãozinho aí bom eu acho legal assim esse tipo de caminhão bom é legal para você jogar é um mod diferenciado então tá aí a dica para vocês mais um mod quero deixar o meu convite se você não é nosso inscrito inscreva-se com a gente aciona o sininho compartilha é como eu disse alguns outros mods para vocês no link do descritivo tá e vai nos acompanhando pessoal saiu novidades de trás saiu o mapa a gente traz saiu o caminhão a gente traz então fique com Deus até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal eu fui meus queridos